Já planejou as férias do seu pet? Baixe agora o app da Dog Hero e escolha um cuidador pertinho da sua casa para hospedar o seu filhote. Se o seu pet está sendo bem cuidado, as suas férias são muito mais tranquilas e você recebe fotos, vídeos, tudo durante a hospedagem. E para você que assiste o VacaCast, tem cupom de desconto. É só você usar o DogCast50 para ganhar R$ 50 no serviço de hospedagem. É válido para novos clientes e também para quem já é usuário do aplicativo até o final de junho. Aponta o seu celular para o QR Code e baixe já. Melhor vídeo para cancelar alguém era o Babados da Vida. Babados da Vida eu seria cancelada todos os dias. Porque, gente, eu estava até brincando essa semana que eu falei, gente, essa semana, se fosse na época do Babados da Vida, eu já teria soldado três Babados da Vida. Porque tudo que eu queria dar recado para as pessoas, eu fazia um Babados da Vida. Então, assim, e era outra época. Era uma outra época que eu podia falar com mais liberdade. Hoje em dia, apesar de eu achar que eu tenho que me polir mais, eu, assim, era uma época que eu não tinha filtro nenhum, sabe? Sim. Mas a gente acompanhou o crescimento. É, mas eu lembro as fofocas, assim, as intrigas e tudo mais. Eu lembro que não era os Instas de fofoca, era, tipo, Junogueira. Era, tipo, né? Era YouTube. Mas eu lembro que eram umas fofocas. Óbvio que a gente fica triste e tudo mais, né? Quando vai. Mas eu não lembro de ler coisas tão pesadas, igual eu vejo, por exemplo, se cai uma coisa minha no Insta, assim, sabe? Mas é que o público é diferente, eu acho. Pode ser, pode ser. Eu sinto, assim, eu solto um vídeo no YouTube sobre alguma polêmica. Como teve uma polêmica aí, recentemente, de um podcast que eu participei. O público do YouTube, ele é muito mais polido pra falar. O público do Instagram... Se for pro Instagram trecho... Já era. Menina, mas o povo, né, Renato? É agressivo mesmo. Eu não sei se é porque tem pessoas mais novas, ou se é um público mais agressivo mesmo. Se é o público do YouTube, sei lá. Parece que o público do Instagram migrou àquele povo que era do Facebook. Você lembra aquele povo do Facebook? Mas o povo do Facebook... Até hoje eu posto no Facebook, né? Mas olha só, nós também. Eu também posto. É. Mas eu nem leio os comentários no Facebook. Melhorou muito o Facebook. Melhorou. Acho que muita gente saiu, ficou só as tias lá, e as tias são mais educadas. E o povo que era mal educado foi pro Instagram. Sim. E agora o povo fica xingando no Instagram e no Facebook é super de boas. Ah, é porque... A gente tem que voltar pra lá. Eu posto vídeo lá e eu não leio os comentários, porque o Face eu ficava mal, assim. Mas... É, eu acredito que isso... E talvez, como no Insta a gente tá de carão, né, ostentando mais, né, a gente mostra mais. Eu acho que as pessoas não têm noção do que a gente é de verdade, né, igual no YouTube. É, e no YouTube a pessoa consegue acompanhar seus vlogs mais, né? Eu acho também. É. Apesar de que eu tento postar bastante coisa nas histórias da realidade, mas não tem jeito. É, não sei. É. Vamos fazer uma pesquisa disso. Vou jogar, vou jogar aí, tá? Se vocês quiserem dar a opinião de vocês aí, como público, a gente quer saber, tá? Vai falando aí no chat, Renata Capoculina. É, porque pelo visto a Evelyn também é super antenada, isso. É, porque você falou que você é antenada, né, no que tá rolando e tal. Eu sempre fui. E não é uma coisa assim, ai, eu quero pra bombar, mas é porque eu gosto mesmo de acompanhar as pessoas e ver o que tá em alta. Eu também gosto. Mas vem cá, voltando lá pra Fran, no início, você sempre quis, sei lá, seguir uma carreira de artista, atriz ou não? Então, na verdade, assim... Pensava em fazer outra coisa? Era uma coisa... Não, aquela... Sei lá, ser médica aquela... Então, eu gostava muito de fotografia, de filmar e tal, e como eu era tímida, eu achava, assim, me via fazendo alguma coisa, trabalhando numa produtora de cinema, ou sendo fotógrafa, mas fazendo os outros, assim. Eu chamava amigas e fotografava os trabalhos de escola. Eu implorava pros professores fazerem, tipo, em vídeo pra eu... Porque eu amava fazer, tipo, umas séries de terror, umas coisas assim... Nossa, nunca na minha época eu ia ter trabalho em vídeo. Ninguém nem tinha câmera, veja. Na época de escola, você nem seou lá, gente. Ia ser uma tristeza na época. Ia ser só Jesus na minha casa. Aí eu peguei a época do Movie Maker ali. Eu peguei o Movie Maker, mas aí eu já não tava na escola, lá, assim. Mas... Não, eu lembro que daí, assim, eu super me via fazendo alguma coisa relacionada a isso. Aí, quando eu comecei até o YouTube, eu já sabia meio que editar. Eu lembro que o meu primeiro vídeo do meu canal é um vídeo que eu tô aqui, é eu coloco uma GoPro no canto e, tipo, intercalar. Ninguém fazia isso, assim, sabe? Era aqueles vídeos super... Que eram quadrados, até eu lembro, na época. Eu já fazia aquele vídeo, tipo, retangular. Gostar! Então, eu gostava mais do processo de editar do que de falar com o público. E aí eu comecei a gostar de aparecer, assim, na frente das câmeras com o tempo mesmo, sabe? E desistir, eu queria... Eu pesquisava a faculdade de cinema em Nova York, em Los Angeles. E ficava super me vendo umas coisas, assim, muito... Mas hoje não mais, assim. E como que a criança virou influenciadora, criadora de conteúdo? Como que você teve essa chave? Então, eu sempre fui muito, assim, aquela que criava Orkut em minha entidade, sabe? Assim, ninguém na minha sala tinha Orkut. Só eu, assim, tipo... Fotolog, MySpace. E eu tinha primos, assim, que eles eram muito antenados, os primos mais velhos, assim, que eu via eles tendo essas coisas. E eu achava o máximo, assim. Eu era uma criança que amava brincar de boneca e tudo mais, mas eu amava também ficar no computador, na internet. E aí foi muito, assim, aos pouquinhos, assim, fui conhecendo comunidades do Orkut. Então, foi... Eu não sei explicar exatamente o que que fez, porque eu criei vários blogs e desisti. Eu gostava, assim, de criar e não gostava de tocar, assim. Mas chegou uma idade que eu falei, não, eu quero compartilhar minha vida mesmo. Que foi quando, na verdade, lembrei, eu tinha um blog... A Capricho tinha um blog de 15 anos, não sei se você acompanhou isso. Eles tinham vários blogs da Capricho. Lembro. Não, Renato. Renato mesmo, ele é terrível. Eu era muito... Eu amava a Capricho, né? Mas isso aí eu não lembro não, gente. E aí apareciam as festas das meninas e tudo mais. E era o único veículo de festa de 15 anos, assim. E era o meu sonho, o sonho de todas as minhas amigas fazer festa. E aí eu lembro que eu sempre acompanhava e gostava de ver as histórias das meninas. Ai, fulana de negócio de Minas Gerais. Eu gostava de saber. Daí elas mandavam a festa, né? E eu achava o máximo ver referência de decoração, de tudo. O tema, o vestido. E aí eu decidi... Aí eu falei assim... Aí eu pedi pro meu pai, né? Desde criança eu falei, pai, eu quero uma festa de 15 e tal. E aí, na época eu lembro que ele começou a pagar dois anos antes, que era todo esse processo e tal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer... Cara... Eu comecei a gravar vídeos dos preparativos, que eu falei, não tem ninguém fazendo isso. Não é possível. Gente, muito visionário. Muito. Mas realmente, eu queria fazer uma coisa que ninguém tinha feito. E eu fiz um vlog que foi 10 dias antes da minha festa, que é os perrengues piores, né? Você sabe o que está passando hoje, ontem, né? Mas hoje é muito mais fácil, né? Você contrata pessoas pra organizar. Tem perrengue, né, Renata? Tem... Não, é porque a gente, assim, tem uma produção por trás. Mas, cara, dá perrengue. Porque a gente fica sabendo dos perrengues, né? Então, assim, por mais que a gente não vá resolver... Chega em você, né? Chega, chega. Total. E aí foi isso. Eu gravei os 10 dias antes da minha festa, um vlog super caseiro. E muita coisa eu fiz no DIY. Aí a decoração, o que que eu pensei. E aí depois eu gravei vídeos tipo, ah, como montar a festa perfeita. Não sei o que de festa. É, tem muito vídeo que está público ainda, mas eu fiquei com muita vergonha de mim. Ah, não acredito. Você vai descrever esse jeito que eu quero ver esses vídeos. Olha, eu tenho os vídeos meus. Você não está entendendo, não, meus vídeos. Meu primeiro 50 fatos sobre mim, eu falo assim. Parece que eu sou a Leis de uma falando. Gente... E aposto que é maquiagem horrível. Tinha maquiagem horrível. Era um negócio... Nem sei quem é. Um pó de arroz que eu passei lá naquele dia. Eu não desarquei bem, não. Porque pra mim é relíquia aquilo. É, não, é bom você olhar pra trás e lembrar, né. Até pras pessoas verem. Tu vai desarquivar a boca eu vendo. Mas tem uns 5 lá, gente. Mas tá, eu vou desarquivar depois pra você. Mas aí foi isso. Aí eu lembro que assim, no primeiro dia bateu 700 views. Eu lembro até hoje, assim, porque foi muito marcante pra mim. Aí no dia seguinte 6 mil. E aí eu lembro que eu no mercado, assim, eu vendo o celular e acompanhando, assim, as views. Tipo, meu Deus, 6 mil. Daí no terceiro, 10 mil. Aí bateu pra 100, porque o YouTube foi assim, sabe. E aí muita gente... Saudade, hein, Fran, desse YouTube, hein. Pois é, que rede social é essa, né. Ah, YouTube, YouTube, por favor, né. Vamos olhar pra nós com carinho. Antigamente era muito bom, né. Tipo, bati o vídeo 100 mil no mesmo dia. Sim, era mara. Era mara. Aquela triste do nada. A gente fez. Não, é não que não bata hoje. Até bate. Mas é o que eu tô falando. Não são todos os vídeos. Hoje em dia... Era mais fiel, né. Assim, todos eu bater, né. Eu acho. Hoje, assim, eu, pelo menos no meu canal, eu fico pensando assim. Se ele bater 100 mil, ok. Mas, tipo assim, às vezes demora uns dois dias pra bater 100 mil. Ou, às vezes, bate 100 mil em três horas. Depende do vídeo. Então, assim... Hoje em dia, eu acho que tem esse critério. Antigamente, não tinha. E você tem dia certo ainda, essas coisas, assim? Tem. Eu posto todos os dias. Todos os dias. Menos sábado, né, Renata. Menos essa semana, no caso. Essa semana, não. Mas, em breve, quando ela voltar das férias, ela vai ter outros conteúdos pra fazer. Olha, meu pai. Mas eu super apoio. E eu acho, assim, que tem muito espaço pro YouTube. Mas eu acho que tem que ter uma linha, assim, sabe? Eu acho que tem que abrir um pouco mão do Instagram, do TikTok. Fazer umas coisas exclusivas lá. Que, gente, é muito de dar spoiler, né, no Insta. Muito. Ah, não. Mas eu sou muito fiel, tá? Quando eu vou fazer um vídeo... Aham. Agora eu vou soltar um vlog, eu sumo. Não faço stories. É. Porque se você morre, por exemplo, eu vou fazer um vlog de um dia inteiro. Sei lá, fazendo tal coisa. E aí, se eu soltei uns spoilers no Instagram, quem já viu, já não vai ver. Eu sei que não é o mesmo público. Mas, pra mim, funciona. E fazer esse sumiço. Eu sou muito fiel ao YouTube. Sim. Mas, por exemplo, antigamente, eu até, assim, maquiagem... Eu sumia dos stories. Assim, não mostrava nem a make. Hoje em dia, eu acho mais difícil, sabe? Assim, sumir dos stories. Não sei. E eu me culpo mais, porque... Tu não some nos stories nenhum dia? Sumo. Sumo. E até, meus fãs, reclamam muito que eu sumo. Mas, eu não sei, assim, sabe? Eu ando meio sem tempo pra todas as sociais, na verdade. Até pra sumir, Gal. Eu tô sem tempo até pra sumir. Todo dia tem uma entrega, alguma coisa pra fazer. E quando tem entrega e tá abrigada, que nem ontem? Eu tinha público pra fazer e a gente tava abrigada com meu marido. Saiu em todas as redes sociais. Meu Deus. Que... Não. Que... Que... Que situação, né? Olha aqui, eu assumo, né? Tipo assim, eu cheguei antes do público e falei, bom, depois do estresse, nada é melhor do que um skincare. Ai, mandei meu público. Porque era uma coisa... Eu vi. Era uma coisa que eu tinha que fazer mesmo. Porque, tipo assim, não era só público. Eu já ia tirar maquiagem mesmo. É o que eu já faço no meu dia a dia. E, tipo assim, só que eu não tinha como. Eu sou muito essa pessoa. Eu tento fazer isso no meu dia a dia. Eu sou criadora de conteúdo? Sou. Mas eu sou humana. Então, eu tava abrigada. Eu vou chegar lá e falar... Oi, gente. Você não é insegura, né? Em demonstrar o que você tá sentindo. Não. Apesar de que eu acho que devo me expor menos. É, né? É, né? Mas cadá, Renato, que tu tava envolvida aí na treta toda. Vamos misturar um pouco? Então eu dou um pouquinho do meu e dou um pouquinho do seu. Porque eu acho que, assim, por exemplo, tô com raiva. Tô triste. Eu sumo. Aí sim, sabe? Eu não consigo... Tipo, aí eu começo a gravar um story. Se eu não tô bem, aí eu meio que prefiro não expor esse meu lado, sabe? Sério? Mas eu não sei, sabe? Eu sinto que as pessoas sentem falta de me ver mais humana. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim... Será que o povo não vai me achar, assim, que reclama demais? Sabe? Umas coisas... Ah, não. Eu tô tudo bem. É. É, tá tudo bem. Tu não reclama não. Aquela, né? Tipo, tu fala pra pessoa que tu não reclama não da vida. Nunca na tua vida. Tu reclama até pra Deus, que a gente sabe daquela, sabe? Então, assim, eu tento vestir essa realidade da minha vida, sabe? Ontem, por exemplo, essa treta toda. Voltando à treta. Tipo, assim, era algo muito idiota de trabalho. Olha, tá todo mundo estressado com esse negócio da festa, que eu poderia ter evitado. Sabe? Mas, assim, já que aconteceu... Tipo, assim, eu não vou ficar... Ué, eu não vou fingir que nada está acontecendo. Eu poderia ter chegado... Oi, gente, tudo bem? Então, olha, eu vou fazer meu skincare. E não ter falado da treta. Mas essa não seria eu. Então, assim, gente, todo mundo viu na minha cara que eu tava... Olha, depois do estresse, eu falei... Depois do estresse, nada é melhor do que um skincare. Vou me cuidar que eu mereço, sabe? Falei, é isso. E é isso. E mil arrastes pra cima. Muitos arrastes pra cima se você quiser comprar, porque o kit é maravilhoso, entendeu? Eu amo salve. É salve, né? Foi salve, foi. Então, assim, sabe? Sim. Eu acho que... Quando eu paro pra pensar em conteúdo, eu acho que as pessoas estão carentes de conteúdo verdadeiro. É verdade. Sabe? De vida real. Toda vez que eu tenho reunião com o YouTube, eles sempre falam isso. Você já reparou? Eles fazem análise do canal, né? Ó, você já reparou que esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo foi muito bom? Sabe por quê? Porque é vida real. Por exemplo, o vídeo que eu falei de um problema que meu filho teve na escola, né, tal, que foi real, tudo que aconteceu, foi um vídeo que bombou, digamos assim. Não é que eu quero que bombe, mas foi um vídeo que alertou muita gente, as pessoas gostaram, se identificaram, pô, passei por isso, ou posso estar passando por isso. Então, eu acho que falta um pouco isso, sabe? Sim. E eu acho que é a nossa missão. Todo mundo que vem aqui e senta aqui, eu vou falar, ó, missão de influenciador é isso. Seja mais real, porque as pessoas gostam, você é humana. É, é verdade. Seguei!